Fala galerinha, tudo bem? Por aqui é Ezequias Rodrigues, locutor publicitário gravando de Imperatriz Maranhão para todo o Brasil. A gravação de hoje são algumas vinhetas em off e também com efeitos de voz. Vai para o meu amigo DJ Fabrício CF de São Paulo de Olivença, Amazonas. Valeu Fabrício, tamo junto meu irmão. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva agora, tanto no meu canal, é o locutor Ezequias Rodrigues, quanto no DJ Fabrício CF. Ok? Abraço, vamos lá? Confere aí. Deixa eu colocar a tela aqui para vocês, acompanhar o texto e também o Reaper modulando a gravação. Aqui, vamos lá colocar para gravar agora. Simbora. As melhores músicas, os melhores lançamentos, só tocam aqui. Frequência máxima, detonando só as exclusivas. As melhores músicas, os melhores lançamentos, só tocam aqui. Frequência máxima, detonando só as exclusivas. Mixagem by DJ Fabrício Costa. DJ Fabrício CF. Mixagem by DJ Fabrício Costa. DJ Fabrício CF. Eu estou sempre fazendo essa dobradinha, que é para fazer a impacto e também a para cima, né? Essa é... você grava volume 1 ao 12. Então, o Fabrício quer que eu grave do volume 1 até o volume 12. Vamos lá. volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, volume 6, volume 7, volume 8, volume 9, volume 10, volume 11, volume 12. DJ Fabrício Costa. São Paulo de Olivença, Amazonas. DJ Fabrício Costa. São Paulo de Olivença, Amazonas. Ela está de volta. Frequência máxima. Ela está de volta. Frequência máxima. Acesse o canal do Youtube DJ Fabrício CF. Acesse o canal no Youtube Dj Fabrício CF. São as PVTs exclusivas. São as privates exclusivas. Acesse o canal no Youtube DJ Fabrício CF. São as privates exclusivas. São as PVTs exclusivas. Siga no Instagram DJ Felipe CF Siga no Instagram DJ Felipe CF DJ Felipe CF Pronto, agora vamos dar stop aqui na gravação e vamos Tirar os erros, né? Espaço, respiração As melhores músicas, os melhores lançamentos só tocam aqui Frequência máxima, detonando só as exclusivas As melhores músicas, os melhores lançamentos só tocam aqui Frequência máxima, detonando só as exclusivas Deixa eu colocar maior que essa tela que eu acho que tá pequeno aí pra vocês Só um minuto Aqui Mixagem by DJ Fabrício Costa DJ Fabrício CF Eu tô sempre fazendo essa... Deixa eu tirar essa parte que tô falando Volume 1 Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Volume 5 Volume 6 Volume 7 Volume 8 Volume 12 É volume demais DJ Fabrício Costa São Paulo de Olivença São Paulo de Olivença Amazonas DJ Fabrício Costa São Paulo de Olivença Amazonas Ela está de volta Ela está de volta Frequência máxima Ela está de volta Frequência máxima Frequência máxima Acesse o canal Acesse o canal do... Deixa eu eliminar essa Essa aqui... Deu erro Acesse o canal no YouTube DJ Fabrício CF Só as PVTs exclusivas Corta essa respiração aqui que não ficou legal Coloquei a versão PVTs e privates, né? Não sei como... Como é que ele vai usar lá Só as privates exclusivas Acesse o canal no YouTube DJ Fabrício CF Só as privates exclusivas Só as PVTs... Siga no Instagram DJ Felipe DJ Felipe CF Aí está aí a risada macabra que a maioria pede, né? Pronto, agora vamos... Esse aqui é eliminar, então... Aqui está o off Agora eu irei renderizar ele E... Aplicar os efeitos E em seguida já vai vir a trilha com efeitos para você conferir Deixa eu colocar aqui Fabrício C.F Off Voz limpa Preparem-se seres humanos de todo o Brasil Aqui quem fala é a mente mais poderosa de todo o universo Ou esqueleto E a voz do esqueleto Tem a voz do pirata Marujos Aqui vai um abraço do pirata Besteira, hein? Vamos lá Enquanto está renderizando Vamos adiantar o vídeo aqui Vou colocar logo ele O off com a infertis Cadê o... O S O B S Aqui As melhores músicas Os melhores lançamentos Só tocam aqui Frequência máxima 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 Detonando só as exclusivas Mixagem By DJ Fabrício C.F D.J. Fabrício C.F Volume 1 Volume 2 Volume 3 Volume 4 Volume 5 Volume 6 Volume 7 Volume 8 Volume 9 Volume 10 Volume 11 Volume 12 DJ Fabrício Costa São Paulo de Olivença Amazonas DJ Fabrício Costa São Paulo de Olivença Amazonas Ela está de volta Frequência máxima Ela está de volta Frequência máxima Acesse o canal no Youtube DJ Fabrício C.F São as PVTs exclusivas São as privates exclusivas Acesse o canal no Youtube DJ Fabrício C.F São as privates exclusivas São as PVTs exclusivas Siga no Instagram DJ Felipe C.F Siga no Instagram DJ Felipe C.F DJ Felipe C.F McG beglemore Speaker 3 Dizade 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 Dizade